Fala, nação colorada! Estamos na área! O técnico Miguel Ángel Ramírez cobrou o Inter na FIFA por conta de parcelas atrasadas no acordo de rescisão. Com isso, o Inter recebeu um acordo de 45 dias para pagar o valor de 2 milhões de reais, sob a pena de não poderem inscrever jogadores na próxima janela. Mas as partes chegaram a um novo acordo e o processo sobre o clube foi extinto. Antes, o acordo previa o pagamento de uma indenização de 3 milhões e 900 mil reais pelo fim antecipado do contrato do técnico. Esse valor foi dividido em três parcelas e previa pagamento de uma parcela de 1 milhão e 700 mil reais até julho de 2021, outra do mesmo valor até setembro e a última de 981 mil reais até o fim de novembro do ano passado. Mas em 8 de novembro, os advogados do treinador notificaram o Inter pelo atraso de duas das três parcelas. Em 3 de dezembro, Ramírez notificou a FIFA e o Colorado alegou a pandemia como principal problema com os impactos econômicos. Mas agora em abril, foi assinada a decisão que reconhece a dívida do Colorado e o prazo de 45 dias para quitação dos valores, e assim não ser punido com o impedimento de inscrever atletas. Mas o Inter entrou em contato com o treinador e não sofrerá as punições previstas. Inclusive, o Clube do Povo emitiu uma nota sobre o assunto que está lá no nosso site. Bom, ao que tudo indica, pelo menos por hora, o Colorado resolveu um de seus vários problemas financeiros. Mas é claro que estamos de olho. Para mais detalhes, inclusive a nota emitida pelo Colorado, tudo sobre essa notícia tem lá no nosso site e outras notícias envolvendo o Clube do Povo. Então acesse já, o link está na descrição. Então acesse já, o link está na descrição.